E Jesus não explicou, claro, a praga, ele só disse que tanto mais quanto nós nos aproximássemos do tempo do fim, mais haveria pragas. E disse o seguinte, que isso tudo seria precedido também por fome na terra, que é como no Apocalipse, aqueles quatro cavaleiros do Apocalipse. O primeiro é o cavaleiro branco, que vem vencendo e pra vencer, que o pessoal pensa que é Jesus, a igreja, o evangelho, que nada. É o espírito de hegemonia, de dominação, de querer ser o dono único do mundo, que é o imperialismo, que vem vencendo. É o cavalo branco de Napoleão, é o velho cavalo branco de Napoleão. É, e aí vem vencendo e pra vencer, eram os cavalos dos imperadores romanos, sempre foram diferentes dos demais, baios, isso, aquilo, aquilo. Só uma simbolização, a hegemonia, a tentativa hegemônica e imperialista, produz a guerra, que é o cavalo vermelho. Quando um quer dominar, domina um tempo, aí vem a revolta, a revolta da classe operária, dos escravos, do proletariado, qualquer que seja o nome circunstancial da revolta, em razão da dominação. A reação imediata. É reação total, como a gente vê no mundo, todo dia. Aí o cavalo branco, o cavalo vermelho, o que a guerra causa? A guerra causa fome. Aí vem o cavalo preto, aquela balança, fome e peste, não tem comida, só tem mortandade, cadáveres produzem uma proliferação extraordinária de tudo aquilo que mata. A fome, e aí vem a morte, que é aquele cavalo bai, o cor de morte mesmo, pálido, a palidez difunta da morte. Então ali no apocalipse, na descrição daquilo, o que tem é a descrição fenomenológica de algo que sempre aconteceu na Terra e sempre acontecerá. Ou seja, o apocalipse humano é feito por fenômenos humanos, que começam sempre pela tentativa de um ser o dono de todos. Olha só a nossa situação no planeta hoje. 2.300 pessoas detêm o PIB universal correspondente a 60% da população humana. O que você quer que decorra disso aí? Olha essa dominação. O que acumulação para o futuro a gente está fazendo? Graças a Deus um vírus desse está lá na China. Ou em alguns outros países mais evoluídos. Imagina isso na África, mano. Meu Deus do céu. Imagina, quando eles fossem pensar no que isso seria, já milhares e milhares e milhares teriam ido. Ainda bem que foi na segunda potência da Terra. É, porque os caras fazem uma correria lá. Na hora. Vocês viram? Você viu o hospital que eles construíram em 15 dias? Fantástico. Que loucura que eles... 10 dias. 10. 10 dias? 10. Isso é uma loucura. Agora na África, você não faz nenhum barraco em 6 meses? Em 10 dias. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.